As imagens mostram uma das ações dos bandidos. Um dos criminosos rende a moradora que estava no portão, chega a empurrá-la no chão, enquanto o outro vai direto no motorista e pega a carteira. Nela estava todo o dinheiro que o casal tinha acabado de ganhar na feira. A gente vai trabalhar para tratar dos filhos e é desse jeito. Chega em casa, não tem segurança, não tem nada. Esse foi o terceiro roubo sofrido pelo casal dentro de casa. O medo já faz parte da rotina da família. Se você sai para chegar, dá medo, você está dentro de casa, é tudo trancado, se bate no portão, tudo dá medo. Cada vez que eles voltam, eles voltam mais violentos. Um momento lá de pavor, né, é só tentar manter a calma, por quê? Por pensar em minha família, né. Câmera, muro alto, cerca, nada disso inibe os criminosos. Esta outra moradora também foi vítima. Eu fui trabalhar, quando foi meio-dia, meu filho chegou, né, para almoçar, foi lá onde eu trabalho e falaram para mim que tinha sido assaltada lá em casa. Cheguei, não tinha nada. Televisão, micro-ondas, bujão, foi tudo. O grande problema do setor seriam essas casas populares inacabadas. Os vizinhos contam que as obras estão paradas há cerca de sete meses e servem de esconderijo para os bandidos. A gente nunca sabe, a hora que você sai de casa, se você está em casa, se você está bem, está seguro, a hora que você está na rua para chegar em casa também não é seguro, não é cercado, porque eu acho que teria que ser cercado, pelo menos, né. E quando a gente chega aqui no Residencial João Paulo II, a impressão que nós temos é de que tudo foi deixado pela metade. Porque olha só, a iluminação foi feita na rua, se é que a gente pode chamar de rua, né. Olha aqui, a JP8, a situação. Não tem asfalto. É tanto buraco, tanta lama, tanta pedra, que fica difícil até mesmo uma viatura da polícia passar pelo local. Não passa polícia, não tem policiamento, não tem mais nada. A gente fica jogado, ninguém vem, ninguém faz nada.